Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como a gente conversou na semana passada e falamos um pouquinho sobre as aulas, eu perguntei quais eram as coisas que vocês estavam mais precisando, que vocês se interessavam mais em trabalhar nas nossas aulas de educação física. Então, três demandas surgiram, né? A primeira delas foi uma prática de alugamento para trabalhar um pouquinho essa questão da ergonomia, né? Já que vocês passam muito tempo sentado, estudando, às vezes numa postura não tão adequada. Também tem a questão da tensão que vai acumulando aqui nas nossas costas, assim, né? Aqui próximo dos ombros e do pescoço. E isso daí favorece dor nas costas, problemas, desconforto e tudo mais. Então, trabalhar a mobilidade da coluna é essencial num momento como esse. A segunda foi uma prática de que trabalhasse um pouco a concentração. E já que vocês estão em um ambiente dentro de casa, que tem várias coisas que podem distrair, né, vocês. E é difícil mesmo manter os estudos, manter o foco nos estudos quando você tem celular, internet, enfim, não tem um professor ali chamando atenção de vocês o tempo todo. Então, exercícios de respiração e tudo mais, como a gente vai trabalhar na aula hoje, vão ser essenciais para trazer de volta esse foco que a gente tanto precisa. E uma prática de relaxamento também para aliviar um pouco esse estresse emocional, as tensões. Também vamos trabalhar isso na nossa aula. Então, hoje a gente vai começar a aula com alongamento, tá? Olhando bastante para a questão da mobilidade da coluna. A nossa prática vai ser sentado. A segunda vai ser uma automassagem, que vamos trabalhar alguns pontos de acupuntura. E a terceira vai ser uma prática de respiração. Tudo bem? Então, vamos começar. Muito bem, vamos iniciar nossa aula. Antes de começar o alongamento, a gente vai parar por alguns instantes para prestar atenção no nosso corpo, na nossa respiração, na frequência cardíaca. Isso vai ser importante para a gente retomar, no final da nossa aula, o estado da nossa respiração, do nosso corpo e da nossa concentração. Então, vamos sentar em uma posição confortável, deixando a coluna alinhada, as mãos apoiadas sobre os joelhos. Fechem os olhos por alguns instantes e apenas observe o seu corpo, o seu corpo, a sua respiração. Observe mentalmente o apoio das suas pernas no chão, dos seus pés. Agora, observe o seu quadril. Vamos percorrer mentalmente toda a extensão da sua coluna. Começando lá de baixo, até o pescoço. Observe os seus ombros, os braços, os antebraços. Observe o seu abdômen, o seu tórax. Observe também os músculos da sua face, o seu couro cabeludo. Agora, observe também o ar que entra e o ar que sai do seu corpo. Preste atenção na temperatura. Preste atenção também na sua frequência cardíaca. Perceba se existe algum ponto de tensão no seu corpo que te incomoda. Mantenha os olhos fechados por mais alguns instantes. Muito bem? Vamos abrindo os olhos. E vamos iniciar, então, a nossa prática. Antes de começar o alongamento, vamos fazer um breve aquecimento articular. Então, a gente vai respirar e levar o pescoço lá para trás. Inspira, traz para frente. Um movimento amplo. Centraliza e investe sentido. Um movimento amplo. Desde o dortinho da glória para trás. Muito bem, centraliza o pescoço, agora a gente vai fazer o mesmo movimento com a coluna, levando o tronco lá para frente, puxando lá para trás. Muito bem, para o outro lado. Muito bem, agora a gente vai levar os ombros lá para trás, fazendo um movimento bem amplo, massageando o pescoço. Agora, para frente. Muito bem, entrelaça os dedos lá na frente e a gente faz um movimento circular com os cunhos. Para o outro lado. Abre e fecha as mãos lá na frente. Solta. Agora, a gente vai naturalizar aqui para vocês verem, apoiando os calcanhares no chão, fazendo um movimento circular. Mobilizando a articulação do joelho, do quadril e dos tornozelos. Para o outro lado. Muito bem, leva o calcanhar lá na ponta do pé lá para frente, puxa para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Muito bem. Agora, a gente vai encostar uma das mãos no chão, deslizando lateralmente, flexionando o tronco. Vai. Muito bem. Terminamos o nosso aquecimento. Terminamos o nosso aquecimento. Agora, a gente vai para os exercícios de alongamento que tem uma certa permanência. Então, a gente vai entrelaçar os dedos, leva as mãos lá na boca e traz o pescoço, cabeça para frente. Mantenha o alinhamento da coluna. Coloca um certo peso para sim te alongar na sua coluna vertebral, desde a base do quadril até o pescoço. Coloca um pouco mais. lá para cima, muito bem, a mão no lado do posto da cabeça, na orelha posta, a gente traz ela em direção ao ombro, mas o ombro relaxado. Trocou o lado. Muito bem. Agora a gente vai levar o nosso braço lá para trás, apoiando as mãos nas costas. Puxa o cotovelo para trás também. Trocou o lado. Soltou os braços. A gente vai agora com o braço estendido, apoia a mão sobre o cotovelo e puxa em direção ao ombro oposto. Trocou. 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 com uma certa permanência. Apoie a mão no chão, vai deslizando até o seu limite, sem deslocar o quadril do chão. E fazendo uma flexão lateral do tronco, leva a mão lá para cima, abre o peito e mantém. E centraliza, troca o lado. Voltou, eu vou virar aqui para vocês que poderiam acompanhar melhor o exercício. Unindo as solas dos pés, eu posso segurar aqui as pontas e fazer os movimentos da borboleta, para soltar um pouquinho minhas articulações. E agora eu vou, ao inspirar, eu vou descendo o tronco, sem fazer uma curvatura com as costas, eu vou descendo o tronco até o meu limite. Ok? Se for aqui, tudo bem. Se for menos, não tem problema, mas tenta avançar um pouquinho mais. A gente vai usando o suporte da respiração para conseguir ampliar cada vez mais esse alongamento. Então, ao inspirar o ar dentro do seu corpo, o pulmão ganha espaço e ele vai, vamos dizer assim, ele vai afluxar um pouco sua musculatura. Ele está ganhando espaço. Quando eu solto o ar, quando eu expiro, eu aproveito esse trabalho que meu pulmão já exerceu sobre a minha musculatura e eu ganho mais espaço. Bom, pode ser de pouquinho em pouquinho, mas eu tento avançar. Sempre respeitando o limite do meu corpo para não me machucar. Então, vamos lá. Inspira. Expira, desce. Mantém. Fazendo respirações profundas e a cada expiração você consegue avançar mais um pouquinho. Achaim. Tchau. 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 Devagar, eu vou retornando. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma torção. Então, eu vou apoiar a minha mão no joelho oposto. A outra mão, ao inspirar, eu vou desenhar um arco com ela no ar e apoiar ela bem próximo ao meu caminho. Essa mão que está apoiada sobre o joelho, eu ajudo na torção. Retorna lentamente e agora para o outro lado. Inspira... Inspira... Amém. Muito bem. Vamos tender as pernas, os joelhos lá na frente. Ao inspirar eu subo e ao respirar eu deixo. Respeitando o limite do seu corpo, aprofundando na respiração. Lembrando de ganhar espaço, tentar avançar um pouco mais. Muito bem, retorna lentamente. Agora a gente vai sentar aqui sobre os joelhos. Um pouquinho. E eu vou apoiar a mão na minha lombar e levar o trombone para trás. Centralizo e relaxo lá na frente. Retorno. Muito bem. Então, nosso alugamento por hoje é só. A gente vai continuar agora com uma prática de automassagem. Bom, na nossa segunda etapa da aula é a hora da automassagem. Então, para a gente começar essa prática é primordial que a gente esteja com as mãos bem limpas. Tá bom? Mãos bem limpas. Eu sei que vocês já estão acostumados. As mãos de vocês devem estar limpas nesse momento, né? Mas se não estiverem, vai lá. Lave bem as mãos. E como a gente também vai massagear os pés, é importante que a gente esteja com os pés limpos também. Então, mãos e pés limpos para a gente fazer essa prática. Outra coisa legal é ter um creme hidratante que ele vai ajudar. Não é indispensável, tá? Se não tiver, não tem problema. Mas ele vai ajudar a deslizar melhor a mão, né? Os dedos sobre os pontos a serem massageados. E pode ser que você consiga fazer com mais eficiência. Mas não é indispensável. Bom, eu consultei uma amiga minha que ela é ecopulturista. E ela me passou alguns pontos que são muito eficientes para a concentração. Para trabalhar a concentração, relaxamento. E um ponto também muito legal para o sono. Tá? Quando a gente está com o sono meio conturbado. Ou quando não consegue dormir também. Então, a gente vai começar com os pontos para a concentração. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é um ponto aqui, perto do pé. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. Esse ossinho aqui. Se chama maléola. É um maléola interno. Na parte interna da nossa perna. Tá bom? Nos dois lados, claro. Então, no maléola interno, a gente vai contar aqui, ó. Medir quatro dedos. Tá bom? E aí, quando acabar, a gente vai encontrar esse ponto. Você consegue sentir esse ossinho aqui? É a tíbia. Então, quatro pontos acima do maléola interno. A gente vai massagear. É um ponto um pouco dolorido. Mas ele é muito eficiente para a concentração. A gente pode fazer um movimento circular. Como eu falei para vocês. Se vocês quiserem usar um creme hidratante para deslizar melhor. Pode ser que seja interessante. Então, a gente vai começar agora fazendo movimentos circulares. Um, dois. Vamos trocar para frente. Quatro dedos acima do maléola. Na borda da tíbia. Na borda interior, né? Movimentos circulares. Exercendo uma certa pressão. Pode ser que você sinta um pouco de dor. Um cômodo, né? Mas, pensa que é por um bom motivo. Muito bem. Vamos para o segundo ponto. Para a concentração. Aqui no nosso pé. Na borda interna do pé. Então, a gente vai pegar, vai fazer um salto aqui, ó. Dessa primeira articulação. Sabe onde que existe a joanete? Então, bem após essa articulação. A gente vai encontrar aqui, esse segundo ponto importante para a concentração. mais uma vez, fazendo um movimento circular. Mais uma vez, fazendo um movimento circular. muito bem. Muito bem. Vamos trocar o lado. Mais uma vez, quando você descansa. Mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro ponto para a concentração É um lugar bem acima, bem em cima da nossa cabeça É onde pode concentrar toda a nossa atividade cerebral Quando a gente está com muita dificuldade de foco, de atenção Está com muita coisa na cabeça Ele pode ser um ponto extremamente dolorido Principalmente se você está com a atividade cerebral muito agitada Então a gente vai aqui, bem na linha das orelhas E aí como se a gente estivesse desenhando um arco com as mãos Na linha média aqui da face também E no topo da cabeça Então pode pressionar Muito bem Mais um pouquinho Ok O nosso último ponto para a concentração É um ponto interessante Quando a gente está com dificuldade de foco visual Nesse ponto aqui, bem na lateral dos olhos Pode colocar aqui o dedo indicador Pressionando, fazendo aquele movimento circular Muito bem Bom, agora pontos para relaxamento A gente vai começar aqui Do pé Então, já falei para vocês que esses ossinhos aqui são os maléuos Tá bom? Então, entre os dois maléuos E aqui, próximo do tendão do calcânio Esse tendãozão aqui que a gente tem É um ponto de relaxamento Toda essa parte posterior aqui A partir da metade da canela para baixo A parte posterior também pode ser massageada É um bom ponto para relaxamento Bem, então, a gente pode pressionar aqui Fazendo uma pinça Fazendo um movimento de subida e descida também E também toda a parte posterior Próxima batata da perna Bem, toca de perna E também pode ser um movimento de subida Mais um ponto para relaxamento, bem aqui, entre o dedo indicador e o polegar, a gente faz uma mão de cada vez, troca a mão Muito bem, mais um ponto de relaxamento, bem aqui, próximo à linha do coração, nesse osso que se chama externo Onde fica localizado a nossa glândula timo, que é uma glândula muito eficiente, que atua no nosso sistema imunológico Ela também é uma glândula que é muito excetiva nas nossas emoções, aquela sensação de angústia Então, massagear ela pode ser um pouco dolorido, mas ajuda a gente a relaxar, a lidar com as nossas emoções A gente pode fazer movimentos circulares aqui Também ativar ela, dando um mais demorado e dois curtos Muito bem Bom, o último ponto é um ponto para o sono Então, esse ponto aqui, bem entre as nossas sobrancelhas Ele é um ponto que pode ajudar a auxiliar na questão do sono Então, a gente pode pressionar ele aqui Bom, o tempo de massagem, isso varia muito de acordo com o que você sentir E julgar necessário Pode ser maior ou menor, de acordo com a necessidade do seu próprio corpo Então, aqui na aula eu fiz por um tempo, mas você agora já aprendeu esses pontos Já sabe o que eles significam, o que eles vão atuar E aí, se você sentir necessidade de fazer essas massagens para alinhar, equilibrar o seu corpo Você pode fazer pelo tempo que você julgar necessário Ok? Mais ou menos do que a gente fez aqui Bom, essa parte já foi A gente vai agora para o final da nossa aula com a prática de respiração Bom, então a gente vai retomar o começo da nossa aula Que a gente prestou atenção na nossa respiração, prestou atenção no nosso corpo E agora a gente vai verificar se nosso corpo ainda está na mesma condição energética De tensão que estava no começo da aula Lembrando que o controle sobre a nossa respiração ajuda a alinhar todo um fluxo de pensamento Que poderia, que pode atuar de maneira negativa no funcionamento do nosso corpo Criando tensões necessárias, né? Até doenças crônicas Então, quando a gente para para prestar atenção no nosso ritmo de respiração A gente muda todo um padrão energético do nosso corpo, tá bom? Então, a gente vai iniciar prestando atenção no ritmo natural da nossa respiração E depois a gente vai fazer uma respiração completa, tá bom? Que vai iniciar no abdômen, expandindo o abdômen, expandindo a região torácica Retenha o ar, depois faz o contrário, movimento contrário Esvazia a região torácica, esvazia o abdômen Puxa ele lá para trás, próximo das costas, ok? Então, iniciando primeiro, a gente vai relaxar as mãos sobre os joelhos Prestar um pouquinho de atenção na nossa respiração natural No fluxo natural da nossa respiração Muito bem, podem fechar os olhos suavemente E agora a gente vai iniciar enchendo o pulmão de ar A gente vai levar esse ar lá para a região abdominal Quando sentir que já expandiu o máximo que podia Cresce um pouco lá para a região torácica Retenha por um, dois, três Esvazia, inspira abaixo o peito Leva agora o abdômen lá para as costas Esvazia, esvazia E agora, inspira lentamente Expandindo o abdômen lá para a frente Abre o peito Retenha Retenha Um, dois, três E abaixo o peito E abaixo o peito Empurra o abdômen em direção às costas Dos, dois, dois Inspira Retenha Retenha Expira Inspira Inspira Desenha Inspira Desenha Retém, expira, inspira, retém, inspira. Inspira, retém o ar, expira, esvazia o peito e depois o abdômen. Inspira, retém, expira. Último ciclo, inspira, expande o abdômen, enche o peito de ar, retém, expira. Agora, pode prestar atenção no ritmo natural da sua respiração. Muito bem, espero que esses exercícios ajudem vocês a ter mais foco nos seus estudos. Também contribuam para o bem-estar físico e emocional, que é muito importante. E a gente vai conversar daqui a pouco. E caso vocês tenham outras demandas, a gente conversa para a gente pensar melhor sobre a próxima aula. Muito obrigada pela aula de hoje e até daqui a pouquinho. Um beijo!